Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço meu patê de atum, que na realidade eu não faço com atum, eu faço com sardinha Eu não gosto de atum, mas fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer com sardinha, façam, se vocês quiserem fazer com atum, façam Aqui então eu tenho reservadinho uma sardinha ao óleo, tá? E aqui eu já tenho picadinha, tá? Um punhadinho de azeitona, um chumacinho de cebolinha e um chumacinho de salsa E pronto, é só adicionar aqui na salsinha, a cebolinha e o azeitona, no potinho com a sua azeitona e misturar a sua maionese até dar Joguei o tempero todo, vou dar uma prévia misturada no tempero com a sardinha pra depois jogar então a maionese Prontinho, misturado, agora é só você botar maionese a gosto Dá pra fazer com bastante maionese, ele fica bem molinho, ou dá pra fazer com pouca maionese, ele fica bem durinho Eu particularmente gosto com um pouquinho menos de maionese, ele fica com mais gosto de sardinha, tá? Mas aí vai a critério de cada um, você bota quanto de maionese que você preferir Não vai sal, tá gente, nessa receita, porque já vai a azeitona, que a azeitona já é salgada A azeitona vai salgar, tá? O patê Tá? Como eu falei, essa receita é pra fazer com atum, mas eu faço com sardinha, dá pra fazer com atum ou com sardinha Como você preferir, você pode fazer da maneira que quiser Então adicionei a maionese, que por acaso é essa aqui, ó, da Arisco Nunca experimentei, vamos ver se é boa Embalagem bonita, né? Gostei Vou botar esse tantinho aqui, vou dar aquela mexida Se eu ver que ficou, assim, muito ralo demais, eu acrescento mais um pouquinho Mas como o Babu gosta com menos maionese, porque ele não vai chegar de maionese, vou botar pouquinho Tá? Só pra dar uma liguinha mesmo Depois eu mostro pra vocês como que ficou Está prontinho, pessoal, ficou assim Ó, você poderia botar mais maionese, ó, se você quisesse Tá? Se for o seu gosto Esse, então, é o meu ponto, porque o Babu não gosta de maionese, tá gente? É só pra dar uma liguinha mesmo Mas poderia botar mais um pouquinho ainda, tá? O ponto dela seria botar mais uma espirradinha de maionese Tá? Mas eu vou fazer assim Porque ele gosta assim A gente tem que cozinhar pra quem a gente cozinha, né gente? Mas ficou assim Esse foi o nosso patê de sardinha Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, dá aquele joinha pra mim Eu tenho uma amiga que tem hábito de botar ainda Clarinha de ovo picadinha Eu não tenho esse hábito Mas fica a dica Se você quiser incrementar, pode botar também, tá? Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau